A sala de TV é um ambiente sagrado em nossa casa. É onde descansamos, assistimos nossas séries favoritas e recebemos amigos. Quero te mostrar nesse vídeo a elegância dessa sala de TV com a persiana Double Vision motorizada. Sim, a primeira impressão é a que fica. A sala de TV é um dos primeiros ambientes que as visitas veem em nossa casa. Por isso, ela acaba sendo um cartão postal do nosso cantinho. Nessa sala, a arquiteta optou por utilizar objetos que refletissem a personalidade da dona. Desde as flores, as tonalidades de cor e os objetos decorativos. Com a persiana não foi diferente. Além dela ser super útil para esse ambiente, torná-lo mais escurinho para ver um filme durante a tarde e proteger os móveis, a persiana Double Vision semi-blackout exala elegância, bom gosto e sofisticação. São características da dona dessa linda cobertura em Florianópolis. A persiana Double Vision semi-blackout motorizada oferece conforto e durabilidade. Isso porque, ao apertar o controle, temos menos contato físico com a persiana. Um detalhe para esse tecido, que possui dupla exposição e pode ser utilizado de três formas. Totalmente recolhido, com o tecido entreaberto, aproveitando a iluminação externa e totalmente fechado, garantindo um ambiente mais escurinho e super privativo para ver aquele filme com as visitas. O que você achou da persiana Double Vision semi-blackout nesse espaço? Deixe o seu comentário no vídeo. Além disso, ela possui detalhes sofisticados, com dupla camada de tecido, garantindo muita resistência. A persiana Double Vision semi-blackout filtra até 97% dos raios UV e é indicada para salas de TV, escritórios e cozinhas. Quer conhecer mais cores e mais opções de ambientes para instalar uma persiana Double Vision? Venha visitar o nosso site. Basta clicar no link da descrição.